APELO MUNDIAL DA VIRGEM O JULGAMENTO DAS NAÇÕES Forte mensagem de Nossa Senhora das Dores Para a vidente Amparo Cuevas, no Prado Nuevo, em Escorial, Espanha Quadragésimo oitavo vídeo da série Minha filha, o meu coração está triste porque os homens são ingratos e cruéis Abusam da minha misericórdia e converteram o mundo num cenário de crimes e de prazeres Derramo misericórdia por todas as partes do mundo Mas os ingratos não querem salvar-se Minha filha, manifestei-me em muitos lugares do mundo Mas os representantes da minha igreja fazem desaparecer o meu nome Como são ingratos, minha filha Manifesto-me para advertir a toda a humanidade para que se salvem E o que fazem, minha filha O que fazem com a minha igreja Em qualquer lugar em que manifeste Tentam fazer desaparecer o meu nome Porque eles próprios não acreditam na minha existência Também não compreendem que eu possa manifestar a almas pequenas e incultas Para lhes dizer que se deixaram guiar pela astúcia do inimigo Que os introduziu no mundo dos prazeres Esqueceram a oração e o sacrifício Que tomem o caminho do Evangelho Que é o caminho de luz, de caridade, de humildade De pobreza e de zelo pela glória de Deus Adverte-os também que mudem as suas vidas Que se dediquem à oração e à penitência Pois os anjos de Deus vão fazer grande justiça E vão fazer perecer todos os inimigos da igreja Sim, minha filha Também peço-vos que façais visitas ao Santíssimo Sacramento O meu Filho Jesus está triste e só Esperando-vos a todos Os anjos estão preparados Que as minhas almas consagradas Voltem ao caminho da oração e da penitência Pois vão ser governadas Por uma vara de ferro e beberão a cólera de Deus Pensam que não posso manifestar-me aos pequenos Aos humildes Para confundir os poderosos Seja astuta Seja astuta Pois estão Preparando planos diabólicos Para destruir minhas aparições Seja humilde, minha filha É humildade o que te peço E que sejas astuta como a serpente E humilde e simples como a pomba Olha como está o meu coração Está cercado de espinhos Está cercado de espinhos Haverão grandes castigos Minha filha Não te deixes enganar pela astúcia do inimigo Tentam destruir isto Peço humildade, oração e sacrifício Continua Continua a rezar o Santo Terço Pela salvação do mundo Pelas almas dos pobres pecadores Volta a beijar o chão, minha filha Por toda a humanidade Por todos os meus filhos Oferece-te como vítima Em reparação de todos os pecadores Pois enquanto houver vítimas Que queiram reparar Deus Pai Deterá a sua justiça Quero que se salve pelo menos A terça parte da humanidade Sim, minha filha Continua a repetir-te Não faças caso desses lobos Desses que são lobos revestidos Com pele de ovelha Que tentam destruir As minhas aparições E a obra aqui Já se passou o mesmo em outros lugares Onde eu apareci Peço que continues A rezar a Via Sacra Minha filha Medite na paixão do meu filho Pois está muito esquecida Bebe mais umas gotas Do cálice da dor Está muito amargo Minha filha O meu coração sente esta amargura Por todos os meus filhos Sem distinção de raças Amo a todos Escreve outro nome No livro da vida, minha filha Este nome jamais será apagado Se humilde O meu filho quer almas pequenas Muito pequenas Para poder transplantá-las Para o seu jardim Tens que ser muito pequena Para subir muito alto Humildade, minha filha Humildade O mundo está à beira de um precipício E o julgamento das nações E o julgamento das nações se aproxima Mais uma vez Rezem e façam penitência Rezem o Santo Terço Amem a igreja do meu filho Abençoo-vos, meus filhos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Adeus, minha filha Adeus Irmãos e irmãs Oremos a Nossa Mãe Santíssima Entregando ao Seu Imaculado Coração Todas as nossas intenções Necessidades Necessidades mais urgentes E misérias Para sermos cada vez menos indignos De estarmos no pequeno rebanho do Senhor E termos a fé e a fortaleza necessária Para enfrentar os grandes eventos Que sobrevirão na humanidade Neste grande tempo da grande tribulação Se quiser, reforce seus pedidos Colocando no espaço dos comentários Pois será de fato entregue numa santa missa Oração de Nossa Senhora das Dores Rezemos Minha Mãe Dolorosa Não quero vos deixar sozinha Com as vossas lágrimas Mas quero acompanhar-vos Com as minhas lágrimas Esta graça vos peço hoje Permitir-me uma compreensão Sempre maior Da paixão de Jesus e vossa Para que em todos os dias De minha vida Eu possa ser solidário Com as pessoas que sofrem Vendo nelas Vossas dores E as do meu Redentor Elas me alcançarão o perdão A perseverança O céu Onde espero cantar A misericórdia infinita do Pai Por toda a eternidade Amém Nossa Mãe Santíssima das Dores Intercedei pelas nossas intenções E protegei-nos Com vosso manto materno Em todas as provações Amém Eu te bendigo Pai Senhor do céu e da terra Porque escondestes Estas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pequenos Mateus 11 25 Para quem tem fé Nenhuma explicação é necessária Mas para quem não tem fé Nenhuma explicação é possível São Tomás de Aquino Reze pelos que não acreditam Não discutem Nunca julguem ninguém Leia e medite Lucas 1,37 E Mateus 7, de 1 a 5 Adverte o apóstolo Paulo Aos Tessalonicenses Não desprezeis as profecias Meu trabalho é informar Não é convencer Santa Bernadette Subiru Vidente de Lourdes Inscreva-se neste canal Deixe seu like Comente Ative as notificações E compartilhe Mais este importante vídeo Abraços Paz e bem E sigamos unidos Existem Existem